Oi pessoal, tudo bom? Pessoal, passando aqui para falar do sexto encontro dos campeões, acabamos de chegar a esse encontro que foi maravilhoso, nos surpreendeu em cada detalhe, em cada cuidado que o Grupo Cometa tem com os seus colaboradores. Nesse encontro aí tivemos várias atividades, tivemos visita ao parque Beto Carreiro, as praias lindíssimas, demos de bondinho, podemos nos divertir e muito, né? Tivemos uma palestra sensacional que devemos ser aí 101% com o César Cielo, uma palestra fenomenal que nos trouxe um aprendizado enriquecedor, né? E meu agradecimento em especial ao Grupo Cometa, que nesse encontro é o terceiro encontro que eu participo, né? Do Grupo Cometa aí, participei do terceiro, do quarto, do quinto e agora do sexto encontro de campeões aí. E nessa vez, de forma muito especial, tive a oportunidade de levar o meu filho, o Ender Gabriel, de sete anos, primeira vez que ele andou de avião, primeira vez que ele foi na praia. Muito obrigado ao Sr. França, a todos os nossos diretores, ao Grupo Cometa. Muito obrigado por poder nos ajudar e nos proporcionar momentos como esse e que alcançam a nossa família, tá? Muito obrigado, vamos pra cima e que venha o sétimo encontro de campeões. Até mais!